Bom, e depois desse giro pelo Brasil, com a ajuda das nossas emissoras parceiras, nós desembarcamos em Sergipe. O Estado e o Nordeste, de forma geral, fervem com as chegadas das festas juninas. Os foliões, os vendedores, os artistas e até os estudiosos no assunto estão ansiosos. Veja na reportagem da nossa parceira em Sergipe, a TV UFS. Quando o mês de junho chega, o assunto é um só em Sergipe. Forró, São João. Rapaz, o forró e as comidas típicas. No São João, a cultura nordestina pulsa ainda mais forte. Basta dar um rápido passeio no mercado Tales Ferraz, localizado no centro de Aracaju. Por aqui, os artigos juninos são praticamente obrigatórios. Estou aqui procurando alguns adereços que ainda faltam para o nosso São João e ansiosa para que chegue logo esse dia. E como não lembrar das apresentações das quadrilhas juninas? Os acessórios já estão sendo procurados. Estamos vendendo, estamos faturando direitinho. Na barraca de comidas típicas, opções não faltam. Pede moleque, pamonha, sarujo, peixe molhado. Mas o período junino não fica apenas nas festas ou até mesmo no aquecimento do comércio. O São João vai muito além, gera até debates. Por exemplo, este fórum que reúne forrozeiros, pesquisadores e produtores para discutir as mudanças no mercado do forró e, em especial, nas plataformas digitais. Pensar com uma perspectiva de futuro, de posicionamento dos artistas nos novos cenários musicais que se apresentam aqui, localmente, mas fora daqui também. Entre os convidados estava o cantor e sanfoneiro Mestrinho, artista sergipano, que tem na bagagem parcerias com Gilberto Gil, Elba Ramalho e Dominguinhos. Nossa casa é o palco, né? E não ter São João por dois anos foi muito ruim para a gente, mas a recompensa eu acho que vai valer a pena, né? E a gente vai estar junto aí, emanando um para o outro, essa energia e todo esse amor pela música nordestina.